Até o dia 26 de dezembro, a Polícia Rodoviária Federal registrou uma infração a cada oito segundos. Foram mais de 33.300 multas apenas nos três primeiros dias da operação de final de ano. Sobre o comportamento do motorista, eu converso agora com o inspetor Alvarez. Inspetor, me diga, a velocidade é a principal vilã no final de ano? Com certeza. É o principal fator crítico de acidente de trânsito. Por isso, infelizmente, o comportamento do nosso motorista quanto a imprimir a velocidade adequada em seu veículo, isso não tem sido muito bem trabalhado. É importante que relembre os conceitos de direção defensiva e o primeiro deles é respeitar o limite de velocidade. Infelizmente, essa conduta, essa prática tem ceifado vidas no nosso trânsito rodoviário. Então, refletindo o número de mortos, foram quantos? Grande parte dos acidentes com mortos tem esse fator contribuinte, que é o excesso de velocidade. E certamente, com pouco mais de cautela e com obediência às normas de trânsito, nós teríamos um número mais aceitável, que satisfatório nunca será. Enquanto estiver morrendo um indivíduo vítima de acidente absurdo, evitável, nós temos que nos indignar e nos colocar contra essa prática de desrespeito ao limite de velocidade. E o consumo de bebida alcoólica, ele também foi um problema nas estradas? Ele é sempre um problema. Naturalmente, ele reflete muito mais no trânsito urbano. Entretanto, como as nossas rodovias, elas dão acesso às cidades e muitas vezes a rodovia é a principal avenida da cidade, essa nossa preocupação também de trabalhar no sentido de combater a embriaguez alcoólica. Que pode ser que por trás de um excesso de velocidade esteja o indivíduo também sob influência de álcool. E no caso, também refletiu nas prisões, porque o número de presos está diretamente relacionado ao alcoolismo. Das quase 200 prisões por crimes de trânsito, praticamente 170, um pouco mais de 170, foram por conta da embriaguez. É efetivamente uma conduta reprovável e ainda não atingimos um nível de conscientização adequada. De cada 32 testes, nós tivemos um flagrante de embriaguez. Muito obrigada pela entrevista, inspetor Alvarez, coordenador geral de operações da Polícia Rodoviária Federal. E vale lembrar que a operação de final de ano continua até a meia-noite do dia 2 de janeiro.